GECOM CAST. Bate-papo com a pesquisa em música. Episódio de hoje, aulas de música e o ensino remoto emergencial. Olá, me chamo Rose, faço parte do GECOM e irei apresentar o terceiro episódio do GECOM CAST, o podcast do Grupo de Estudos Contemporâneos em Música. Nesse episódio, abordaremos uma modalidade educacional que surge em tempos de pandemia. É o ERE, Ensino Remoto Emergencial. Com a pandemia, estamos experienciando situações bem diferentes do que estamos acostumados e que tem nos feito reaprender formas de ensinar e aprender música. Assim, convidaremos as professoras Caroline Lopes e Ariane Lima, licenciadas em música, e os estudantes Ruth Lima Neiva e Albert Wendler, do projeto de extensão Sons e Teclas da Uefs, para conversar conosco sobre as aulas de música desenvolvidas nessa modalidade, que reflete diretamente na formação de professores. Sobre a aproximação com as tecnologias na formação, convidamos para conversar conosco o professor Dr. Bruno Westerman, docente da Licenciatura em Música na Uefs. Professora Ariane Lima, como está sendo a experiência de estar dando aula de música para crianças da educação infantil de forma remota? Hoje em dia está tranquilo, mas no início foi complicado. Primeiro porque não sabíamos mexer na plataforma, tanto nós professores quanto os alunos. Segundo, pelo fato dos alunos já terem contato, né, essa geração com internet, computador, celular, tablet, as aulas teriam que ser mais lúdicas para chamar a atenção. Ainda mais nessa faixa etária que qualquer coisinha se despeça. E procuro sempre trazer coisas mais lúdicas, uso gamificação para atrair a atenção deles, para que eles possam aprender de forma eficaz, brincando, não sendo monótono e nem cansativo para eles. E hoje em dia está bem mais tranquilo. Já sabemos mexer na plataforma, já procuramos entreter-nos de todas as formas. E é isso. Bom, diferente de Ariane, você está lecionando de forma remota aulas de instrumentos musicais, aulas completamente práticas. Como está sendo essa experiência? Olá, Rose, tudo bom? Então, eu sempre tive muito interesse sobre tecnologias desde pequeno. Algumas ferramentas eu já tinha para dar aulas online, mas, de fato, comecei a dar aulas na pandemia, quando tivemos que ficar em isolamento social. Eu sou professora de música do SESC e também tenho uma escola de música e dança chamada Vila das Artes, aqui em Feira de Santana. Em ambos os lugares, eu dou aula de piano e violão, porém foram duas experiências totalmente diferentes. No SESC, nas aulas presenciais, sempre disponibilizamos os instrumentos e a grande maioria dos alunos não os têm em casa. Além disso, muitos não têm um bom acesso à internet ou até um aparelho celular para continuarem as aulas de forma remota. As turmas que eu tinha chegaram a ter um mês de aula em fevereiro, mas o SESC foi forçado a cancelar as turmas e ainda não se tem previsão de volta. Já na Vila das Artes, 90% dos alunos ingressaram nas aulas online. Todos possuem instrumento ou adquiriram durante a pandemia. Muitos desses alunos, para minha surpresa, se desenvolveram mais rápido do que quando nas aulas eram presenciais. Talvez devido ao isolamento ter dado mais tempo para os estudos e também por ser a única forma de atividade além da escola regular que estão fazendo em casa, trazendo benefícios para a saúde mental. Quanto à metodologia que uso, dou aulas síncronas em grupos de até 4 alunos e também disponibilizo no Google Drive todo o material que precisam, como vídeos produzidos por mim e materiais de teoria musical. De material físico, utilizo sempre um notebook, um celular como segunda câmera, uma interface de áudio e um microfone condensador, além de um piano digital e um violão, para que haja uma melhor qualidade de áudio transmitida para o aluno. Já que as plataformas de reunião disponibilizadas hoje não trazem configurações de áudio para nós professores de música, por exemplo. Então é isso, gente. Qualquer coisa que precisarem entender melhor como funcionam as aulas online, podem entrar em contato comigo. Obrigada. Música Conhecemos a visão de duas professoras sobre o ensino de música desenvolvido de forma remota. Mas agora queremos saber as impressões de quem está do outro lado, os estudantes. Para tanto, convidaremos Ruth Lima e Albert Wendler, alunos de teclado no projeto de extensão Sons e Teclas da Uefs. Então, vocês fizeram em um período aulas de instrumento nos sons e teclas de forma presencial. Agora, com isolamento social, vocês estão tendo a aula de forma remota. O que vocês têm a nos dizer sobre essa modalidade de aula em relação à aprendizagem no instrumento? Eu tenho achado a experiência interessante. Os professores têm sempre mandado material de apoio. Isso me ajudou a não me perder entre as aulas. Tem tudo funcionado muito bem. Eu tenho um... Acho que eu tenho até o privilégio de ter uma internet estável, ter um teclado. Isso tem me ajudado a continuar firme nas aulas e participar de todas. Eu nunca tinha tido experiência com aula EAD antes, mas eu acho que eu voltaria a fazer, sim. Tem sido legal. Bom dia. Meu nome é Ruth Lima Neiva. Do meu ponto de vista, com o isolamento social, essa modalidade de aula remota em relação à minha aprendizagem no instrumento é que, a princípio, tive inúmeras dificuldades de adaptação que, inevitavelmente, o novo nos faz enfrentar. Ter aulas no conforto do lar está sendo um desafio inovador. Acredito que fomos privilegiados com essas aulas e que tem nos permitido continuar tendo atividades tanto durante a aula como para treinar e nos apresentar. Nessas aulas podemos interagir, tirar dúvidas e aprender cada vez mais. Além disso, é reconfortante mantermos, pelo menos, contato virtual com professores e colegas durante esse isolamento social. Essa modalidade de aula remota é um divisor de águas que, finalmente, está sendo muito valorizada pela sociedade como nunca. Entretanto, ressalto que as aulas presenciais são substituíveis para alunos e professores em geral. Bruno Westerman, nesse momento de isolamento social, os professores tiveram que aderir ao ensino remoto emergencial e alguns foram pegos de surpresa por não terem familiaridade com as tecnologias. Em contrapartida, em seu projeto pedagógico está inserido na matriz curricular do curso de licenciatura em música da Uefes. Alguns componentes eles aproximam os estudantes com tecnologias digitais. Dessa forma, como responsável por ministrar alguns desses componentes, o que você tem a nos dizer sobre o desenvolvimento desses e quais os objetivos? De fato, são componentes que disponibilizam ferramentas, subsídios para que o professor saiba lidar em toda essa situação? Oi, gente. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite de participar do podcast e também parabenizar vocês pela iniciativa de produzir esse conteúdo tão bacana. respondendo a pergunta, as disciplinas do curso de licenciatura em música da Uefes que trabalham com educação musical e tecnologia, elas não têm ênfase, o conteúdo delas não tem ênfase no contexto atual que a gente está vivendo, certo? Elas têm, sim, uma ênfase de maneira geral na relação desse fenômeno das tecnologias com a educação musical como um todo e não específico de uma modalidade apenas. e aí a gente está vivendo um momento onde o que a gente tem feito em termos de educação muita gente chama de educação à distância, ensino remoto, educação online, independente do nome que se dá e eu não vou entrar nessa discussão aqui, essa não é a ênfase do que se trabalha na disciplina de educação musical e tecnologia, nas disciplinas de educação musical e tecnologias na Uefes. Eu, particularmente, costumo trabalhar a educação à distância como um dos conteúdos de uma dessas disciplinas, mas não é a ênfase da disciplina e esse é só mais um conteúdo dentre tantos outros que pertence a esse contexto das tecnologias na educação. Agora, com certeza, o que é trabalhado nas disciplinas, os conteúdos trabalhados nessas disciplinas dão suporte para o que a gente está precisando fazer nesse momento tão diferente que a gente está vivendo. As disciplinas normalmente trabalham o que significa ter a internet à disposição, o que significa ter acesso a tanta informação diferente e o que a gente vai fazer com isso em termos de educação musical. A disciplina trabalha também com produção de conteúdo, de audiovisual e de áudio somente, que são as coisas que a gente está tendo que fazer nesse momento. Então, de certa forma, sim, a disciplina prepara em parte para o que a gente está passando no momento atual. Então, para finalizar, eu diria que ninguém estava preparado para a situação atual da educação que a gente está vivendo. Ela é muito complexa, ela envolve muitos fatores, ela não é nem exatamente análoga ao que historicamente se fez e vem sendo feito no Brasil em termos de educação à distância, educação online ou ensino remoto. O que a gente está vivendo é muito diferente de tudo. Mas quem acompanha as discussões das disciplinas de educação musical e tecnologia, eu acho que está um pouco mais preparado e larga na frente na capacidade de lidar com essa situação atual do que quem não dava bola para esse fenômeno das tecnologias em educação. Um abraço e, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Pessoal, agradecemos a sua atenção e aos participantes desse episódio, professores Ariane, Caroline e Bruno, e os estudantes Ruth e Albert. Esperamos que tenham gostado e nos encontraremos no próximo episódio. Até a próxima!